E hoje um tema muito importante sobre a saúde, vamos falar sobre o segundo coração, que é o músculo sóleo, isso, nós somos feitos em pares os nossos órgãos, nosso corpo humano é sempre por pares, em tudo, olhos, tudo, e nós temos, olha só que legal, nós temos, que é dito, muito dito, que o intestino é o segundo cérebro, já viu isso, eu aposto em vários locais, e hoje vamos falar sobre o segundo coração, é apelidado, claro, é dito como se fosse equivalente, que é o sóleo, ele fica na região da panturrilha, interno, ele não é exatamente, o segundo coração não é considerado a panturrilha, como algumas pessoas dizem, não, é um dos músculos ali que compõe a panturrilha, que é um conjunto, é o sóleo, vamos falar sobre isso hoje, é muito importante para a saúde humana e para o bem estar de forma geral, preste atenção que é muito legal essa reportagem da BBC News World, e eu trago na íntegra aqui, fazendo um pouquinho de detalhes aqui, para você que está estudando ou não, para você que está em algum local, no trabalho, na academia, é importante você entender como é que funciona este seu segundo coração, e quando ele começa a dar aquelas fisgadas, ou então as dores intermitentes, em mais de 3, 4 dias, você precisa ter mais atenção, vamos lá, Ah, o título da reportagem aqui conosco, e antes disso eu sou o Ronan Botelho, faço leituras reativas de alguns temas importantes, você pode pedir, como algumas pessoas já fizeram os pedidos, para ler alguma matéria, para elas terem no seu tablet, para terem no seu, enfim, no seu fone, na hora de treinar ou trabalhar, ir para o trabalho, só pedir que nós fazemos, aqui nessa rede social que você está vendo, vamos lá, Ah, o título é, a importância do músculo sóleo, apelidado de segundo coração, claro que é apelidado, mas é muito próximo, olha, Rafael Abushaib, na BBC News World, olha, o sóleo, que ele é, um músculo pouco conhecido pelas pessoas em geral, mas de grande relevância, e não só porque é indispensável para podermos ficar de pé e caminhar, O sóleo, localizado na parte inferior da panturrilha, é um daqueles órgãos multicefatados, que não apenas nos mantém erguidos, mas contém duas veias importantes em seu interior, que dependem, que desempenham, um papel fundamental na circulação sanguínea, por isso costuma ser chamado de segundo coração, Parte do que o torna especial, é sua composição, como explica o médico, é, Carlos Pedret, especialista da faculdade de medicina esportiva da Universidade de Barcelona, na Espanha, é, a BBC News World, serviço espanhol, como ele falou aqui, Em primeiro lugar, ele é muito grande, segundo aqui o nosso médico, tem muita massa muscular, e é composto principalmente de tecido muscular puro, e não tanto de tecido conjuntivo, como outros músculos, acrescenta, isso está relacionado a suas funções, como você vai entender agora, conosco, a estabilidade, O sóleo é essencial para qualquer atividade realizada em pé ou caminhando, explica o médico Mark Hamilton, da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, a BBC News World, Dependendo da sua função, os músculos do corpo são compostos por diferentes tipos de fibras, para os músculos que mantêm a estrutura do corpo, Como os do inferior das costas, que mantêm a coluna vertebral ereta, o corpo usa fibras de contração lenta, são fibras que, embora não sejam feitas para realizar movimentos bruscos, apresentam grande resistência e podem permanecer contraídas por horas com poucos sintomas de fadiga, É o que permite que você fique em pé ou caminhando por longos períodos de tempo, por outro lado, existem músculos das mãos, das pernas e dos braços que contêm fibras de ação rápida, ou seja, fibras que se contraem e relaxam quase instantaneamente para realizar os movimentos de que somos capazes, O sóleo, como um músculo estrutural que ajuda você a se manter erguido, possui uma grande composição de tecido de contração lenta, o que o torna capaz de gerar grandes quantidades de energia sem ficar tão fadigado O sóleo possui uma grande quantidade de fibra muscular, e a fibra muscular possui um elemento que é fundamental para a geração de energia, as mitocôndrias Devido ao grande número de mitocôndrias, vemos que, quando o estimulamos, ele gera uma grande quantidade de energia, explica Pedrette E é a densidade de fibras que faz com que este músculo, que representa apenas 1% do peso corporal, tenha uma capacidade energética muito maior do que vários outros órgãos do corpo Um sistema de bombeamento O sóleo também tem uma função bastante particular, auxilia o coração em seu trabalho de bombear o sangue pelo corpo A anatomia do sóleo é diferente dos outros músculos, diz Hamilton a BBC nos Mundo Dentro das suas panturrilhas, há algumas veias grandes que estão dentro do seu sóleo, e essas veias estão lá por um bom motivo Se você pensar bem, a gravidade está fazendo com que o sangue se acumule nas panturrilhas, nos tornozelos e nos pés É um problema que afeta pessoas adultas, mas até mesmo os homens No entanto, a natureza sábia colocou essas veias dentro do sóleo para que se comprimam quando o músculo se contrai Quando você as comprime, essas veias se enchem e se esvaziam, enviando esse fluido de volta ao coração Explica Basicamente, a cada passo que você dá, você está impulsionando o sangue que está em suas pernas de volta ao coração Olha que legal saber dessa informação, eu não sabia, eu vou ler de novo, o que é muito legal Basicamente, a cada passo que você dá, você está impulsionando o sangue que está em suas pernas de volta ao coração Esse sistema, que também inclui diversas veias do pé e dos músculos gastrocêmicos, é conhecido como bomba ou plítea Olha que legal, boa manutenção Então, como todos os músculos do corpo, o sóleo precisa trabalhar para se manter saudável Mas, diferente das atividades a que submetemos músculos de fibras rápidas, o trabalho do sóleo deve ser mais lento e constante Para Pedrette, a ideia é caminhar A tendência de todo mundo é acreditar que, fortalecendo e exercitando bastante os músculos sóleos, vai ser mais saudável E justamente por suas características, este músculo necessita de algo que é meio que o contrário de tudo isso Ou seja, o que ele necessita é de uma atividade sustentada, mas sem estressá-lo demais Portanto, o que ele precisa é simplesmente trabalhar Você não pode deixá-lo parado, ou o repouso e o sedentarismo fazem muito mal a ele Assim como a exposição excessiva ao exercício de força também o afeta E a regra de ouro quando se trata dos nossos músculos que os cientistas relacionam como cada vez mais com um bom funcionamento de maneira geral do que o nosso organismo O que sempre digo é que as pessoas costumam atribuir uma boa qualidade de vida na velhice a uma boa saúde mental E isso é totalmente verdade, mas a melhor qualidade de vida é proporcionada por um bom tônus muscular, diz Pedrette Ou seja, trabalhar de maneira constante a musculatura favorece uma grande variedade de benefícios para a manutenção correta do corpo Manter uma boa atividade muscular e um bom tônus muscular faz com que todo o sistema metabólico funcione melhor Diminuindo o risco de doenças O cérebro também funciona melhor Então também há menos riscos de demência, ou seja, a qualidade da saúde mental melhora Olha que legal essa reportagem aqui da BBC News Mundo Eu gostei bastante Inclusive faz a correlação então com aquela situação que nós não podemos ficar muito tempo sentados Porque diz inclusive que a cada 8, 4 horas, não lembro agora se são 4 ou 6 horas sentados ininterruptos É pior do que você fumar uma cartela inteira, um aço inteiro de cigarro Você prejudica a vida da mesma forma, sua saúde da mesma forma Então vai a este encontro, porque quando estamos muito tempo sentados A nossa panturrilha não está se movendo E se ela não está se movendo, ela não está então como nós aprendemos aqui Ela não está contribuindo as suas contrações para o bombeamento do sangue até o cérebro Aliás, desculpa, até o coração Então é exatamente por isso que nós não podemos ficar muito tempo sentados Mas também vejamos que eles falam que os excessos fazem mal Nem muito tempo paralisado, mas também sem muito esforço repetitivo Muito esforço excessivo É preciso caminhar, é preciso ter uma atividade Mas sempre da forma mais moderada possível Dentro de uma eudaimonia, como diria o grande filósofo Aristóteles Lá na Grécia Antiga Então é preciso sempre, como diz o Wikigai também Os japoneses, ter moderação Não de menos, nem muito de mais É assim que funciona a vida Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante Peço a vocês que entrem ali, dê o seu like Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta Porque é ilustrativo É uma coisa assim, traz luz essas leituras Na BBC News Brasil Na BBC News Mundo E eu espero ajudá-los Com uma próxima leitura Forte abraço